NERDISTE TUDOS FÃS DE JAUJOS Aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes. Me deram uma sugestão muito legal essa semana, que é o seguinte. Falaram assim, Ogro, analisa o Ninext do passado. Sabe no anime que tem o Trunks do futuro? Aqui tem o Ninext do passado. Falaram assim, cara, eu queria ver como o Nino jogava antigamente. Eu queria que você apontasse se mudou alguma coisa. Eu queria que a gente voltasse a ver os loadouts antigos. Então nós temos aqui um vídeo editado, é um vídeo de 10 minutos. É um vídeo sobre recorde mundial, que na época tudo que o Tony e o Nino jogavam era recorde mundial. Porque não tinha muita noção. É o segundo vídeo de Warzone que ele postou no canal. O primeiro vídeo é um vídeo solo. E solo é um pouco, né? Então é um vídeo de trio aqui com o Tony e com o Barbossa. E a gente vai dar uma olhada no Ninext, também conhecido como Ninext Cabelinho de Vovó. Desculpa, Nino. Eu sempre lembro do meme. Eu lembro do meme do gordinho lá. Desculpa, Nino. Desculpa. Eu sei que o Nino e o Naga assistem os vídeos e gostam pra caramba. Tamo junto. Vamos ver a questão da mecânica, sobretudo. Porque o vídeo editado tem mais trocação. Então a gente vai ver mais a mecânica. Não tinha aquela abertura gloriosa e tal. Aquela abertura cheia de... Né? O Nino ainda era um Nino... Um Nino... Uma criança. Né? Ó, o Tony Boy chamava atropelante. Não tinha câmera. Tinha 24 subs. Meta de subs, 30 subs. Humilde. Um Nino ainda neném. Um Nino ainda se desenvolvendo. Um Nino entrando na puberdade. Ganhando pelos do corpo. Crescendo a barba. Entendeu? Caiu aqui com a escarazinha, ó. Já rasgou o meliante. Sempre presente aí a gloriosa sensibilidade alta pra caralho, né? Mal dá pra acompanhar a tela do Nino. Dá a impressão que ela é até mais alta do que hoje em dia. Meu Deus. Mudou, Nino. Põe aí nos comentários qualquer coisa. Né? Pessoal na correria. Caixa de armamento por 6 mil. Nossa, pura nostalgia. Né? Loadoutzinho por 6 mil. RPG roubada no chão, né? Um RPG que... Que doente, velho. Tinha isso, a caixa esmagava. Foi de propósito isso, né? Foi de propósito isso. Aí, puta merda, barbosa. Puta merda. Activision falou que nerfou o RPG, mas na verdade eles buffaram o RPG, porque... Não era Activision, é Infinity Ward, né? Activision só detém os direitos do COD, mas quem desenvolve são os estúdios. O Infinity Ward falou. Não dá pra entender o que esses estúdios fazem, velho. Estúdio fala uma coisa e faz outra, é inacreditável. Estúdio fala que vai mudar um negócio, muda completamente o contrário. Aí nerfa o supressor monolítico, o supressor de agência e depois já quer desnerfar o que acabou de nerfar. Aí nerfa o C4 e desnerfa o C4 e não avisa nada pra ninguém. Mó bagunça do mundo. Ó, mira híbrida integral. Rocket rolando pra caralho porque tinha RPG no chão, né? Naquela época. E o perk também de EOD não tinha sido retrabalhado. O EOD mudou depois de um tempo e ficou ainda mais eficiente contra explosivos, né? A galera começou a usar também bastante explosivos. Dá pra ver também uma certa ingenuidade dos jogadores adversários que não pegam o cover direito, né? Dá uma cara. Ó, não trocam direito. Não tinha tanto esse choro aí do SBMM. O Nino usando aqui uma M4, né? Com híbrida integral. Pente estendido de 60. Empolhador de comando. O cano, provavelmente granadeira e supressor monolítico. E como sempre, desce causando, né? Até curioso aqui ele fazendo umas plays usando tiro livre na arminha, né? No fuzil de assalto. Arminha. Na AR. No rifle de assalto. Mas de pertinho até cola. Não é grandes coisas, mas até cola. Lembrando que a M4 já tinha sido nerfada umas duas vezes antes do Warzone sair. O tanto que essa arma era forte no Modern Warfare. Não estava escrito. Não tinha Hamset ainda. Hamset veio no passe de batalha da Season 1. Com o desafio. Tem torre. Esse aqui é arriscado, hein, velho? Escada é uma das coisas que te deixa completamente vulnerável no jogo. Escada, rapel, que não existia na época. Entrada e saída de veículo. Ó. Essa skin, inclusive, dessa japonesinha, era a skin que vinha no passe de batalha. Então é por isso que a gente está vendo tanto, né? Essa skin da Operadora Japinha aí. Eu não sei qual é... Se eu não me engano, era isso. É uma skin que a gente vê com... Não tinha tanta Rose. Não tinha as Rose tudo correndo aí no escuro e tal. Caminhão, tanque. Caminhão não era tão lerdo para virar. É uma análise do Nino do passado, mas, velho, está mais um... Um Remember do Warzone antigo, está vendo? Porque era muita coisa... Muita coisa diferente, velho. Caminhão era muito forte. Outro motivo também para os RPGs estarem tantos no meta. Porque os veículos eram idiotas de forte. Nossa, nossa, nossa. Vai de RPG? Nossa, tirou colete. RPG brutal demais, velho. Brutal. E o Nino de RPG e M4, velho. Quem imaginava ver o glorioso Ninext de RPG e M4? E aqui é RPG no loadout, né? Tanto faz você puxar o RPG no loadout ou pegar o RPG no chão, porque o RPG não tem customização de acessório. É só skin, né? Ele de Smoke e Smoke... Olha só. Saída aqui da frente aqui. Não consegui sair da frente. Acredita em mim. Ele está de Smoke e C4. C4 nessa época, ok. Já era forte pra caramba. Smoke, velho. Smoke é um equipamento tático que hoje a gente não vê porque os lobbies são pura correria. Mas em lobby fechado, eu asseguro a vocês que o meta vai mudar completamente. O jeito de jogar esse jogo vai mudar completamente. Caramba, velho. 19 kills, correria. Nossa. RPG. A velocidade de recarga do RPG até hoje é brincadeira, né? E a sensibilidade é alta, fazendo aquele scan, absorvendo, pegando informação. Os caras estão aqui. Cara, os primeiros dias de Warzone, velho. Os caras não sabem nem o que está acontecendo. Os caras não sabem o que está acontecendo. Já pensou? Os primeiros dias do jogo, você pega Tony Boy e Nino no lobby. É desesperador. Esse vault aí é bugado até hoje. Esse vault é bugado até hoje. Não dá pra você subir na beiradinha ali de uma forma bacana. Ele sempre te joga pra baixo. Alô, Infinity Ward. Tem tanto bug no jogo que demora, que tem anos aí, né? Que não... Anos? Tem um ano o jogo, né? Esse vídeo aqui é de 11 meses atrás, exatamente. Fantástico. Fantástico. Olha esse transfer maravilhoso. Aí depois vem os... Velho do céu. Eu já estou com ódio já. Antes, porque vai vir gente falando assim... Denunciou o M-Bot aqui, né? Transferzinho. Velho. Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é típico jogador profissional. Alto nível. Incrível. Gostoso. Saliente. Porque ele já estava vendo no Vant. Que tinha vagabundo aqui. Eu vou colocar velocidade baixa. E aí, olha só. Começou a trocar aqui. Visão periférica. Ele já estava esperando lá, ó. Maravilhoso. Maravilhoso. Foi desganchim demais. Foi o que? Desganchim? O que ele falou? Desganchim. Mas eu já estou esperando, tá? Já estou esperando aí as PMs no Instagram. Falando assim... Ah, Ogro! Denunciou o M-Bot. Denunciou o M-Bot. Marcado ali, ó. Claramente. No WayV. Deu o Engage ao mesmo tempo. Marcado. Já deu o Pre-Fire. Pegou o vagabundo. Foi desgusting demais o que eu fiz aqui. Desgusting. Desgusting. Agora eu entendi. Desganchim. Aqui estava em câmera lenta. Ele falou... Desgancho. Clipe essa porra, velho. Show de bola. Superior gameplay. Pronto. Foi desgusting demais. Porque a gente que fica na internet muito tempo. Acaba ficando metidão de falar inglês, né? Quem não pegou a grana ali, Nine? Aliás, galera. Nas narrações, nos comentários, até peço desculpa aí para o Nino. Eu e o Neves e os outros comentaristas, a gente sempre falou Nine Next. Mas vendo os vídeos, vendo as lives dele, ele se chama de Nine Next. Nino. Porque o nome dele é Nino. O nome é italiano. O nome é Nino. Nino. E é Nine Next. Então, a partir de hoje, a partir das próximas edições de torneio e tal, a gente vai tentar cada vez mais e mais chamá-lo de Nine Next. Porque é o nick do cara. O próprio Tony Boy está chamando ele de Nine. Então, é porque Nine é o número nove em inglês. Nine, a gente já está acostumado. Eu vou mandar mensagem para ele e ver o que ele prefere. Manda mensagem. Manda mensagem. Pantezinho. Foi desgusting demais. De vez em quando é bom fazer uma dessa, né, velho? Olha o tanto que o caminhão é ágil, velho. De vez em quando é bom dar uma dessa, né, velho? Para aumentar um pouquinho a autoestima. E você se sentir bom. Um tiro de sniper. Uma bazucada que mata três no carro. E aí você mandar um... Essa foi desgaste! Sprayzinho, God. Sostenes Elias. Nessa época é uma época boa de fazer live na Twitch, né, Nino? Volta, Nino. Nunca te pedi nada. Olha o cara no... Nossa, dois caras na privadinha ali. Dois carinhas no banheiro. Dois caras no chuveiro. E é gostoso, né? Nada contra. Gosto, inclusive. Mas se você é surpreendido igual o Nino fez ali. Com a granada de concursão com o Rocket. Aí já não é tão legal. Você foi flagrado com o seu parceirinho. Vou colocar bondinho ali dentro. É muito legal como eles vão abrindo de leve, de lado, pra não puxar a corrida tática. Mas ao mesmo tempo não deixar a velocidade de movimento cair. Tá vendo? Como ele vai puxando a corrida e vai fazendo assim, ó. Cara, partida antiga é muito legal, né? Eu não pensei que fosse ser tão legal de ver o Nino do passado. Ah, jogando aqui com o Manual do Orzone debaixo do braço, né? Cara, o Nino praticamente é fundador do Manual do Orzone. Como ele ensina, né? Dá aulas. Dá aulas. Glorioso. Tá maluco? Nossa, mas maluco! Tá maluco! Ó, ó. Pera aí, guys, pera aí, guys. Pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, guys. Pera aí. Xiu, 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 xiu. Eles têm essa... Né? Jogador profissional já tem essa cauda. Xiu, xiu, xiu. Tipo... Né? Não faz barulho, pô. Pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí. É só mais um. Nini, nini, nini. Ele tá comemorando pra eu matar três, velho. Mais um, mais um, mais um. Quanto, quantas ele matou? Ele tá comemorando pra eu matar três. 31, 31. Matei 15. Matei 20. Caralho! Caralho, tu animais! Isso aqui é a faca, isso aqui é a faca! Ele tá aí, minha louca! Eu sou bonita, eu sou bonita. Tem prédio? Ó, agora no soco. Vai no soco, ele tá um de vida. Vai no soco, vai no soco, vai no soco. Um de vida, vai no soco, vai no soco. Nem fudendo. Nem fudendo. Nem fudendo. Caralho, velho. Isso aqui é recorde mundial. Nem fudendo. Que bacana, velho. Isso era 31, 20 e 15, né? 31 kills, 20 e 15. Hoje os caras matam 40, né? 50 até. Cara, muito gostoso de acompanhar. Até dá pra trazer uma outra discussão dentro desse vídeo. Que me perguntaram aqui na live. Falaram, pô, o Nine Nini, Colocou no Twitter que... Que ele tá desanimado com o jogo e tal. O que você acha disso? Oro, influencia, blá blá blá. Cara, você joga o mesmo jogo 8, 10, 12 horas por dia. Só o jogo, só o jogo, só o jogo. Você vive o jogo, você respira o jogo. Cansa, velho. E dá pra perceber o tanto que ele tava se divertindo aqui. Dá pra perceber o quanto ele tava se divertindo. Maravilhoso vídeo. Não pensei que eu ia gostar tanto de rever um vídeo de Warzone Antigo. Tem o Trunks do futuro. Tem o Nino do passado. Tá aqui pra vocês. Deixa nos comentários o que vocês acharam. Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv.com. Oro, conteúdo exclusivo no Instagram e no TikTok. Um beijo do Oro. Nosso conteúdo diferente. Oro, conteúdo exclusivo no Instagram e no Instagram. Oro, conteúdo exclusivo 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 no Instagram. Obrigado.